Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em época de inflação e preços aumentando, e você sentindo isso no bolso, hoje eu respondo a seguinte pergunta, como o governo pode controlar a inflação? Acompanhe com a gente. A inflação geralmente é controlada pelo Banco Central, ou seja, pela autoridade monetária do governo. É interessante comentar que há várias ferramentas para atacar este dragão, justamente a inflação. Muitas pessoas conhecem apenas uma destas armas, que é a política monetária ou a taxa de juros. No entanto, hoje nós vamos comentar e discutir algumas destas ferramentas, que não apenas a política monetária. Bom, embora muita gente ache que é só através da política monetária, da taxa de juros que se combate a inflação, nós vamos hoje falar de outras ferramentas, mas vamos começar justamente por ela. Vamos falar da principal e mais importante, que é justamente a política monetária. Vamos imaginar o seguinte cenário, uma situação de rápido crescimento econômico, de modo que eu tenha uma demanda vindo muito forte e a oferta não conseguindo acompanhar a velocidade de crescimento desta demanda. Esta é a típica situação onde nós temos uma inflação de demanda, um aumento de preços, vindo pelo fato das empresas não conseguirem ofertar o nível de produto que está sendo demandado, exigido pelos consumidores. Então imagine o seguinte, se eu estou tendo uma inflação de demanda, a melhor forma de controlar este efeito é reduzindo a demanda. Indiretamente, o que o governo gostaria de fazer é deslocar a demanda agregada para baixo, reduzir essa demanda e ele pode fazer este efeito justamente através da taxa de juros. Quando ele faz justamente este aumento da taxa de juros, é uma forma de tornar menos atraente os gastos e indiretamente faz com que as pessoas reduzam o seu consumo, contribuindo para uma redução da demanda agregada. Aliás, se você quiser saber mais sobre como funciona e quais são os impactos da política monetária, especificamente do aumento da taxa de juros, eu tenho um vídeo que você pode acessar clicando no card que está aparecendo agora no seu vídeo, justamente comentando essa situação. Nós comentamos, então, que a primeira e a clássica forma de controlar a inflação é via política monetária, através da taxa de juros. Agora nós vamos falar da segunda forma, a política fiscal. O governo pode atuar de duas formas, causando o mesmo impacto. O primeiro deles, aumentando impostos. Por exemplo, o imposto de renda. O segundo, ele pode cortar na pele, reduzindo os seus gastos. As duas ações, aumentar impostos ou cortar os seus gastos, contribuem para uma redução da demanda agregada. Vamos imaginar a nossa velha tesoura marchaliana, onde eu tenho oferta e demanda agregada. Como mencionei, se eu tenho um aumento dos impostos, o governo resolve aumentar a carga tributária, o consumidor indiretamente vai reduzir o seu consumo. Ou seja, a demanda agregada cai. Eu tenho um deslocamento para baixo da curva da demanda agregada. Ou acontece a mesma situação quando ele reduz o seu nível de gasto. Basta lembrar que gasto do governo é um item que compõe a demanda agregada, o famoso PIB. Então, desta forma, quando eu tenho esse deslocamento, uma redução da demanda agregada, que pode vir ou via aumento de carga tributária, ou via redução de gasto do governo, Isso me leva a uma redução de crescimento econômico, um menor nível de produto, mas eu também terei uma redução do nível de preços e, consequentemente, um arrefecimento da inflação. Dessa análise que eu estou fazendo com vocês, essa é a crítica que alguns economistas estão fazendo pelo fato do Banco Central estar aumentando a taxa de juros no Brasil. Porque eu terei um menor crescimento econômico, terei maior desemprego, mas menos inflação. Quando o grande objetivo, neste momento, deva ser o de aumentar o crescimento econômico e reduzir o desemprego. Essa é uma provocação justamente para vocês entenderem que os economistas não têm uma linha única de pensamento. Mas, continuando nessa discussão, veja que a segunda forma de reduzir a inflação é o próprio governo contribuindo, reduzindo o seu tamanho, cortando na pele, cortando gastos. Afinal, no Brasil de hoje, não há espaço para aumento da carga tributária. Nós falamos, então, da política monetária, da política fiscal. Eu agora vou comentar outras ferramentas para o controle da inflação, sendo a terceira forma o controle dos salários. Se nós tivermos uma inflação sendo causada sobremaneira por uma inflação vinda dos salários, imagine uma situação onde nós tenhamos sindicatos extremamente fortes e que exijam uma recomposição forte dos salários, isso traz para as empresas uma inflação de custos. Indiretamente, se nós tivermos um controle de salários, isso pode contribuir para a redução da inflação de custos e atenuar, moderar a inflação de forma geral. Quarta forma, monetarismo. Pera aí, Haroldo, o que é monetarismo? O monetarismo é uma linha econômica de pensamento que argumenta que uma das formas de se controlar a inflação é limitando, restringindo a oferta de moeda. Os monetaristas acreditam que há uma forte ligação entre inflação e oferta de moeda. Para eles, quanto maior a oferta de moeda, maior a taxa de inflação. Consequentemente, se a gente restringir a oferta de moeda, eu estaria contribuindo para uma redução da taxa de inflação. Quando nós olhamos especificamente para esta linha de pensamento econômico, ela vai muito em linha com os dois primeiros itens que comentei. Primeiro, defendem um aumento da taxa de juros. Isso significa um aperto da política monetária. Segundo, também defendem uma redução do déficit orçamentário do governo, o que é uma política fiscal deflacionária. E, por fim, adotam a ideia de que é necessário um controle da oferta de moeda, restringindo a criação ou a expansão da base monetária. Quinta forma, políticas do lado da oferta. Haroldo, o que significa políticas do lado da oferta? Muitas empresas podem adotar novas tecnologias, podem ter um aumento de produtividade. Isso contribui para um deslocamento, para um aumento da oferta. E aumento da oferta leva a uma redução do nível de preço. Por isso, uma outra forma seria indiretamente o governo estimular a adoção de novas tecnologias, estímulo à produtividade sobre a ótica das empresas. Porque à medida em que elas aumentam a sua produção, seja via tecnologia, inovação ou melhor produtividade do trabalho, isso contribui para a redução do nível de preços, tendo, do outro lado, aumento de produção. Última forma de se controlar a inflação, e a mais heterodoxa, ou seja, a menos tradicional. Indiretamente, o que eu estou conversando com vocês é o seguinte. Quando nós temos períodos de hiperinflação, tal como o Brasil viveu ao longo dos anos 80 e 90, as pessoas perdem confiança no dinheiro, na moeda. Consequentemente, faz-se necessário uma mudança de moeda tal como nós vivemos. E, aliás, o exemplo clássico que a gente gosta de dar não é nem o Brasil, mas é o Zimbábue. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Veja que hoje nós discutimos as diversas formas de se controlar a inflação. Seja através da política monetária, com taxa de juros, seja do lado fiscal, governo reduzindo o seu gasto, ou seja, por exemplo, através de controle de salários, aumento de produtividade das empresas, estímulo sobre a ótica da oferta, ou até mesmo a visão monetarista de restrição da oferta de moeda. Não há justamente uma melhor ou pior, mas uma combinação de políticas que levam a uma redução da inflação. Valeu!